Vou convidar o Jefferson Cunha, diretor da Sede Mundial, para dirigir a nossa reunião. Obrigado, Gilberto. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Agora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz efluídos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião pública à distância da Sede Mundial do Racionalismo Cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se passa em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Como sempre, nós vamos aqui ler as mensagens e as perguntas que são enviadas e, na sequência, comentá-las à luz dos princípios do racionalismo cristão. E a primeira pergunta diz assim, como sabem, foi amplamente divulgado na TV que uma pessoa bebeu demais e que, por não ser uma desculpa, teve uma atitude racista contra pessoas só porque estava incomodada com seus padrões estéticos diferenciados? Como a filosofia vê esse fato perante a espiritualidade? Nós poderíamos iniciar essa resposta dizendo de uma forma bem genérica que é total conhecimento da espiritualidade. Mas preferimos optar por um outro caminho até porque grande parte das pessoas já ouviu falar, tem uma vaga noção, no mínimo, do que seja a espiritualidade. Muitos até veneram um Deus materializado na hora do sofrimento, da aflição, porque acreditam que existe algo transcendente e que possa, de alguma maneira, socorrer nos seus apelos. Mas, no caso específico, o que nós verificamos, em verdade, é que existem pessoas com uma índole preconceituosa, discriminatória, muito acentuada. E, diremos mais, pessoas que conhecem a espiritualidade, alguns até que conhecem o racionalismo cristão, mas ainda trazem em si, no seu subconsciente, esta imperfeição e que, por vezes, são exteriorizadas, às vezes de forma muito sutil, mas é exteriorizada. Então, como estamos no mundo escola, no mundo de constantes aprendizados, todas essas pessoas que conheçam ou não a espiritualidade, mas que, de alguma forma, manifestam este sentimento de orgulho, de prepotência, de desprezo pelos seus semelhantes, não somente pela cor da pele, por uma condição econômica e tantas outras maneiras de se isolar do ser humano, por julgá-lo inferior, todas essas pessoas fixam-se no seu corpo fluídico, no seu subconsciente, muitas vibrações idênticas e que estão aí, flutuando, vibrando no espaço. Como estamos no mundo escola, no mundo de aprendizados, como vivíamos, todas essas pessoas terão a oportunidade de conhecer o outro lado do estudo, em outras etapas do processo de desenvolvimento, voltarão aqui, na Terra, para aprenderem o outro lado, até então conhecem o lado do ofendor, passarão a ter a oportunidade de conhecer e experimentar o lado do ofendido, para que, então, através das leis evolutivas, essas pessoas possam, então, exaurir todo o aprendizado. Esgotado todos os ensinamentos, então estarão aptos a enfrentarem novos desafios, novos testes, agora mais enriquecidos pelos conhecimentos que o fizeram, expurgar as imperfeições que traziam. grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A segunda pergunta diz, faz parte da composição do universo a energia escura ou os buracos negros? Essa questão é praticamente um fantasma, que povoa a mente de muitas pessoas, a ideia do nada, do vazio. Mas, se existe matéria, seja na densidade que for, ali ela compõe o universo, ali ela está sendo impulsionada pela ação do grande foco. Como sabemos, aprendemos no racionalismo de questão, são os dois elementos que compõem e que dão vida ao universo, a força e a matéria. Então, independentemente de ser uma densidade sutil ou uma densidade mais expressiva, ali está o grande foco, ali está a força. E, portanto, os buracos negros, que tanta perplexidade, às vezes até de forma perturbadora para os estudiosos, geram grandes estudos, grandes debates, sim, faz parte do universo. Ali tem massa, ali tem energia, já foi quantificada, inclusive, a velocidade, infinitamente superior à velocidade da luz. Então, não tem por que pairar dúvidas sobre a realidade de que os buracos negros integram esse universo regido pela inteligência universal impulsionando a matéria. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A terceira pergunta, assim, se expressa. O uso da expressão visão de espírito ou ver espírito tem chamado muito a atenção deste participante. pelo conhecimento que ele tem, a força é imaterial, não pode ser vista pelos seres humanos, inclusive por aqueles dotados da facilidade mediúnica da vidência que só identificam a ação dessa força na matéria e suas diversas densidades. E ele pergunta, eu posso afirmar taxativamente que o ser humano não vê espírito? Pode. O que os médiums, as pessoas que têm percepções mais desenvolvidas no campo das ideias que veio são formas astrais, são quadros que são forjados, formatados pela força, pelo espírito. Nós temos uma inteligência da qual não vemos, temos consciência que também não é visível, mas sentimos em todas as nossas ações. não temos uma atitude, um movimento sem que a inteligência presida essa ação. Então, as figuras astrais que se apresentam e muitas das vezes criando as formas que tinham na vida física, nada mais são do que manifestações da inteligência, do espírito que já não tendo mais a sua composição física, mas possui, continua vibrando o seu pensamento. Então, com o seu pensamento, ele dá forma à imagem que ele pretender realizar. E as pessoas, então, como foi feito a pergunta, não estão vendo a parcela do grande foco. Como acabamos de falar, nós não vemos nossa inteligência, nós não vemos a nossa consciência. O que as pessoas veem é o resultado da matéria que foi formatada pela ação do pensamento desse espírito. ele, sim, imaterial, imponderável, não é possível de ser medido, de ser visto, mas tem força, age, atua, vibra. E é exatamente isso que o nosso amigo participante pergunta. Pode dizer taxativamente, não se vê espírito, embora seja frequente para que as pessoas identifiquem o que é ser humano e o que não é ser humano. não falam vivos espíritos. Na verdade, viram figuras astráticas, matéria, e não aquilo que é imponderável. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A indagação seguinte diz assim, um espírito ao vir cumprir uma etapa evolutiva no planeta Terra o faz com deficiência auditiva ou visual. Após cumprir sua existência física e se desprender da matéria física, embora em estado de perturbação, recupera de imediato essa deficiência ou precisa primeiro recuperar sua consciência plena? Os nossos sentidos físicos são expressões da matéria, do corpo físico. Obviamente que o espírito, como dissemos há pouco, está impulsionando todos os movimentos, todas as ações que o corpo físico vai manifestar, vai expressar aqui na Terra. Quando o espírito se desprende desta matéria física passa a ser tão somente a visão psíquica, a chamada voz direta, que é um fenômeno muito conhecido, principalmente dos médicos que reproduzem vozes, timbres, sons, muito próximos daqueles que tiveram vida física, é um fenômeno totalmente fluídico. Então, recuperar audição ou visão é tão somente possível aqui na vida física. nos planos espirituais, nos campos próprios em que o espírito atravessa até chegar a seu mundo estágio, tudo o que é vivenciado é através do fluido, da sua visão psíquica, tudo aquilo que pode ser concebido neste modelo, desta forma. Então, as projeções, os planejamentos, todos eles, as visões da memória, da memória fluídica, que retrata tudo aquilo que foi vivenciado, que foi pensado, que foi vibrado, não só na última existência, mas em todas as participações no mundo físico. Certamente, terá o momento adequado para a recuperação dessa visão fluídica, dessa memória astral, que não será na primeira travessia da Terra para o primeiro mundo em que se diafaniza um pouco mais os campos fluídicos. Existe uma gradação. Isso vai sendo de acordo com o estado de consciência de cada espírito. Mas, voltando à resposta que pretendemos direcionar, todos os sentidos físicos são manifestados, são exteriorizados quando temos a posse do corpo físico. Tudo mais é fluídico, é psíquico. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte fala assim, como a espiritualidade explica a morte súbita que está ocorrendo ultimamente com frequência, até com pessoas jovens, pode ser efeito colateral de novas tecnologias vacinais? Não podemos aterrar. Isso só para os especialistas, médicos. A ciência médica terá condições de identificar a causa da morte súbita de muitos jovens ou de pessoas maduras. O fato que nós pretendemos destacar é que qualquer desorganização do corpo físico e daí o reflexo de uma morte súbita é derivado de uma desestruturação mesmo que ainda não tão aguda do corpo fluídico. E este recebe o fluxo dos filhos que também encontra-se de uma certa forma desorganizado. Só que essa desorganização não reflete tão somente o momento, um passado recente. Muitas vezes essa morte súbita decorrência de uma má formação do corpo físico e as vibrações deformantes foram geradas no processo de elaboração do corpo físico. Ainda quando estava fora do corpo físico vibrando junto às gestantes, ali pode ter sido localizado, identificado uma má irradiação, uma perturbação que se fixou no corpo fluídico, transmitiu ao corpo físico e decorrente de várias situações próprias do viver aqui na Terra, pode então eclodir o desenlace de forma súbita, sem que haja explicações naqueles momentos para a causa daquela morte do corpo físico. Mas as causas como foram perguntadas aqui que são decorrentes de tecnologias das vacinas, não temos como explicar. Só os profissionais, os estudiosos, os cientistas que poderão com suas pesquisas, seus trabalhos e intuídos pelo seu bom pensamento, pela sua boa intenção de levantar a sociedade para conviver com as diversas patologias, com as diversas doenças que estão campeando este mundo, poderão então dedicar parte da sua inteligência, do seu esforço, do seu estudo, como dissemos, sendo polos de atração das forças superiores para que possam então estabilizar, medicamentos, vacinas e que tragam uma questão de sossego para todos nós. Estamos vivendo um momento muito auspicioso em decorrência do que nós vivemos de forma mais intensa, mais aguda do passado e do presente. Agora, com a pandemia da Covid, ainda estamos vivendo, mas de forma bem mais amena, justamente por conta de uma dedicação extrema, de um estudo, de uma irradiação plena, absoluta e fortalecedora de todos os que se envolveram com a medicina, com as pesquisas e que nos trouxeram esse alento para que chegamos à nossa caminhada com mais tranquilidade em relação a este episódio que estamos ainda vivenciando, mas de forma bem mais tranquila, bem mais amena. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, concluímos essa parte das explanações, na sequência vamos ouvir uma orientação do presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Quando o ser humano desperta para a espiritualidade, é fundamental que siga pelo caminho da evolução com passos firmes, consciente de que dependerá dele próprio chegar com segurança e êxito ao seu objetivo de vida, como ensina o racionalismo cristão, um conjunto de ensinamentos espiritualistas que transmite ao ser humano o conhecimento de si mesmo. o primeiro passo a ser dado pela pessoa é compreender por que está no planeta escola-terra entre bilhões de outros seres humanos com a mesma estrutura astral e física, mas variados graus de evolução. Ela perceberá que não é diferente de ninguém. Todos são iguais, diferindo entre si apenas quanto ao nível individual de espiritualidade. Daí não haver sentido para qualquer tipo de discriminação ou preconceito, pois escolhas relacionadas à nação, à família, ao gênero humano, ao grupo étnico e a outras particularidades são autoimposições do espírito necessárias ao seu caminhar evolutivo em determinada existência neste mundo, porém, modificadas a cada vivência em corpo humano à medida que aprimora seus atributos e suas faculdades. Os passos seguintes devem levar em conta as características humanas para ver melhor compreensão da vida no seu aspecto amplo, construtivo e transformador. É necessário ter compreensão e tolerância na convivência com os semelhantes. É importante criar um ambiente de harmonia e paz ao redor, pois o mundo está conturbado, nações não se entendem, famílias se desagregam, discussões e brigas são rotineiras. Todavia, se a pessoa entendeu porque o espírito é uma emanação da inteligência universal, ela passou a se reconhecer como um ser humano em evolução no planeta e certamente age de outra forma diante de tanta confusão. Motivo até para muita gente perder a vontade de viver. Aprendeu a não se achar diferente dos semelhantes, nem se julgar melhor que eles, pois sabe que, em geral, eles têm conflitos interiores e dúvidas existenciais em razão de desalinhos da própria mente. Logo, vê este mundo com um sentimento de solidariedade que vem do fundo da alma, já compreensiva e mais tolerante. Leva sua palavra amiga com um sorriso nos lábios aos seres humanos que ouvem com interesse e atenção, porém, ainda carentes de espiritualidade, ensinando-os a também percorrer o caminho da evolução espiritual, tornando-se melhores a cada dia. Quem recorre ao racionalismo cristão como filosofia de vida que fortalece, esclarece e espiritualiza o ser humano em evolução na Terra, sente bem-estar psíquico e físico ao frequentar as casas racionalistas cristãs e colocar em prática seus princípios e sua disciplina. A luz astral se faz presente quando a pessoa está espiritualmente bem assistida. A luz solar pode incidir sobre um pedaço de carvão, mas dele nada resplandece, ainda que contenha carbono como elemento químico na sua composição. Todavia, se a luz do sol recair sobre um diamante, que maravilha! Ele brilha sem nada igual depois de lapidado, porque o carbono, que também o constitui no seu estado bruto como única substância química, ficou sujeito a temperatura e pressão muito elevadas durante milhões de anos. é a analogia que fazemos para exemplificar a pessoa já lapidada pela espiritualidade comparada àquela que trilha o caminho da materialidade como objetivo de vida. O ser humano espiritualizado foi lapidado pelas experiências de vida porque passou, está preparado para espalhar sua luz espiritual ao redor, alcançando os que com ele convivem. O materialista está em desalinho com as forças do bem, enquanto o espiritualista está conectado com a luz do esclarecimento proveniente do astral superior. Estudar o racionalismo cristão e seguir seus ensinamentos é o melhor caminho que o ser humano pode escolher para ter êxito na vida por seu próprio mérito. Portanto, é necessário haver grande força de vontade e muita perseverança por parte de todos que percorrem o caminho da evolução. Depende exclusivamente de cada um a lapidação do caráter como artífice do próprio eu. Não há nenhum lapidador espiritual que faça esse trabalho para alguém. Promessas desse teor são vazias de qualquer sentido, pois a evolução espiritual é tarefa que não aceita delegação de competência nem de responsabilidade. Pessoas intolerantes, carrancudas, que causam aborrecimentos de toda a ordem, irão se modificar para melhor em razão da força interior que cedo ou tarde sempre se manifesta de forma positiva, não importa o número de existências necessárias para isso ocorrer. Com o fortalecimento espiritual que vem dos campos superiores da espiritualidade, todos alcançarão seus objetivos evolutivos. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amigos, nossos agradecimentos por terem nos acompanhado até aqui, um grande prolongamento de semana para todos, uma boa noite, até a próxima. Está encerrada a reunião. Eu graças. E, amigos, uma satisfação que tivemos esta reunião com vocês e convidando-os para estarem nas Casas Racionalistas Cristãs, que se unem aqui conosco, inclusive a sede mundial, na próxima reunião da sexta-feira. Nada substitui uma reunião presencial e a gente explica por quê. Essas reuniões públicas à distância são importantíssimas, mas para cada reunião o astral superior forma campos vibracionais diferenciados em função das necessidades evolutivas de cada um e também, claro, das necessidades de situações que cada um esteja vivenciando. Então, você militante, você assistente, faça todo o seu possível para estar na próxima reunião pública do racionalismo cristão. A todos, uma boa noite, votos de paz, saúde e alegria. Grande abraço, até a volta. Muito obrigado. da sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto